E aí, já descobriu o significado de extrapetita? Repete de novo, por favor. Extrapetita. Petita. Os petita pelo menos nunca chorimos. Pensava que ela vinha do lado do PT, não sei o que. Petita. Você me explica que eu... eu não sei se não. Então aprenda o novo termo com o professor Toguinha. O termo se refere a uma decisão que atende outra demanda, diferente da que foi feita quando o processo chega à justiça. Essas decisões devem ser anuladas, já que por lei o juiz não pode conceder algo que não foi pedido. Uma sentença só deve se limitar ao que foi estabelecido na petição inicial.